E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas pra o jogo da Série B que nós temos hoje, beleza? Ponte Preto e Náutico e também Vitória contra Chapecoense mas antes de eu passar a análise pra vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta beleza galera? Então vamos lá, né? Nós temos aqui o jogo da Ponte Preta contra o Náutico, vai acontecer às 16 horas de hoje na verdade os dois jogos são no mesmo horário e a Ponte tá lutando aqui pra ver se consegue uma vaga na Série A, né? Mas tá bem difícil a situação da Ponte, 48 pontos, 55 pontos foi onde chegou o Juventude o Náutico lutando contra o rebaixamento com 39 pontos e com alguns desfalques pra essa partida, né? Inclusive vai improvisar um lateral direito na esquerda e um lateral do sub-20 ainda mais então sofrendo muito com desfalques do time do Náutico a Ponte Preta entra como favorita, mas no meu ponto de vista não é tão favorita assim no máximo eu posso pegar o menos 0,25 ponte mas só no live, né? Por enquanto não tem valor porque a linha tá pagando menos 0,5 a linha tá no menos 0,5 no meu ponto de vista não tem valor já no jogo do Vitória contra a Chapecoense a Chape tem alguns desfalques desfalques importantes aí o Vitória lutando contra o rebaixamento e o mercado exagerou no meu ponto de vista no favoritismo do Vitória, né? eu acho que o mercado exagerou aqui tá dando uma vitória com leve favoritismo e o mais 0,25 o Chapecoense a Chapecoense ainda briga pelo título dois pontos de diferença aqui do América Mineiro e uma partida a menos então acredito aí que a Chape possa ao menos empatar desse time do Vitória e o mais 0,25 tem valor, né? lá na Waited Bet tá pagando 1,86 e essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo aqui pra vocês, beleza? se você concorda ou discorda deixa nos comentários se você ainda não tem conta no Waited Bet a casa que eu utilizo pra realizar minhas apostas o link tá na descrição e se você ainda não faz parte do meu canal gratuito do Telegram entra aí, é totalmente gratuito tá com um link aí nos comentários, beleza? tamo junto e até o próximo vídeo